Para a mãe da vítima, o dia tão esperado chegou. O policial civil Aloysio Araújo de Paula Frazão é o homem que em 2013 matou a filha dela com um tiro. Nesta terça-feira, seis anos depois do crime, ele finalmente foi julgado. Muito lento, é como se a vida não valesse tanto, sabe? Uma menina cheia de vida, cheia de atividade, alegre, feliz, com dois filhos para criar. Então foi muita dor. Segundo a família, o relacionamento de Renata Georgiane Souza Leite com o policial era muito conturbado. Durante o julgamento, Aloysio negou essa afirmação. Nós víamos o corpo dela marcado com violência e também no óbito dela, que eu mandei arrumar, paguei clínica para arrumar, ela estava muito machucada. Então foi muita violência. Então ali usou de muita mentira e a mentira dá muita indignação na gente. O crime aconteceu no apartamento em que o casal morava no Parque Amazônia, em Goiânia. Aloysio e Renata tinham chegado de um bar e começaram a discutir. Depois de dar um tiro na cabeleireira, Aloysio fugiu. O júri popular teve que ser remarcado duas vezes, porque nas vésperas de ser julgado, o acusado simplesmente apresentava um atestado médico dizendo que não poderia comparecer. Na segunda vez que isso aconteceu, o juiz do caso decretou a prisão preventiva de Aloysio. O policial civil foi preso no dia 19 de março em um hotel em Caldas Novas e assim ficou até que o julgamento acontecesse. A apuração demorou, porque nós tivemos prova, além de documental, prova pericial, prova testemunhal. Então houve uma demora. Depois o processo teve um deslinde normal, mas quando foi encaminhada a julgamento pelo júri popular, por uma decisão chamada de pronúncia, houve interposição de vários recursos que chegaram até ir à Brasília, nos tribunais superiores.